Oi, oi gente! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma jaqueta jeans com as mangas em moletom pretas. Vou compartilhar com vocês então hoje mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês então o Insta e o e-mail se vocês quiserem tirar dúvidas e também ali no QR Code, onde vocês têm acesso a todas as aulas que já foram transmitidas, se precisar retomar então alguma aula que vocês perderam ou até assistir novamente. Então hoje nós vamos para mais uma aula com questões do Enem. Então a nossa aula de número 44, Geometria Plana em Prática, parte 2. Então nós tivemos aí algumas aulas atrás, então a parte 1, as primeiras questões que nós resolvemos da geometria plana e agora nós vamos dar continuidade trabalhando, além dos polígonos, também o círculo e a circunferência. Então a primeira questão da nossa aula de hoje, questão do Enem de 2022, diz o seguinte, os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Segundo revendedores especializados, o desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo sem derrapar durante esse trajeto, sendo que a constante de proporcionalidade K depende do material empregado na sua fabricação. O proprietário de um carro cujo diâmetro do pneu mede L metros, conforme indicado na imagem que eu já vou mostrar para vocês, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste, chamado de D, desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros. Para efeito dos cálculos, considerou o diâmetro do pneu, sendo L, independentemente da extensão do trajeto. O valor de D é dado pela expressão. Então, nós temos cinco alternativas com cinco expressões ali possíveis para o cálculo do desgaste e nós temos também a imagem ali do pneu, onde nós podemos ver ali o diâmetro representado por L metro. Então, nós vamos considerar aqui primeiro algumas informações bem importantes. Ali, o desgaste, então, ele é diretamente proporcional ao número de voltas que o pneu efetua ali no solo, relacionando a constante de proporcionalidade K, o diâmetro do pneu, que é ali identificado por L metros, e a viagem de X quilômetros. Então, vamos pensar agora como é que a gente pode chegar numa fórmula para o desgaste do pneu. O que nós precisamos considerar aqui que é muito importante? O número de voltas, porque o desgaste, ele é diretamente proporcional ao número de voltas. Para chegar no número de voltas que o pneu deu ali, então, nós podemos pegar a distância total que foi percorrida e dividir pelo comprimento da circunferência, né? Ou seja, todo aquele comprimento ou perímetro do pneu. Então, nós temos a distância dividido pelo comprimento para chegar no número de voltas. Aqui eu voltei nas nossas informações, nós temos ali a informação de que a viagem foi de X quilômetros. Essa informação, ela nos traz, então, a distância que nós precisamos. Distância seria o total percorrido, X quilômetros. E nós precisamos também, então, aqui do diâmetro do pneu, que foi dado como L metros, tá? Porque aqui nós vamos utilizar o diâmetro para determinar o comprimento da circunferência. Então, nós vamos voltar ali no número de voltas, a distância, então, nós vamos trocar ali por X quilômetros e o comprimento que nós vamos chamar de C. Mas aqui o comprimento nós ainda podemos desenvolver um pouco melhor. Aqui eu resgatei esse slide da aula 43. Nós tínhamos que o comprimento, ele chegou, então, no que nós conhecemos, né? É π vezes diâmetro. Aí, a partir disso, chegou em 2 vezes π vezes raio. Mas o que nós temos de informação não é o raio, é o diâmetro. Então, nós vamos utilizar aqui, o comprimento é π vezes D, o nosso diâmetro. Então, aqui eu substituí, tá? Onde nós tínhamos o comprimento, nós vamos deixar agora π vezes D. Por que D? Nós temos a medida do diâmetro, né? O exercício nos trouxe o diâmetro, por isso que nós não pegamos o raio, porque aqui não seria ali conveniente com as informações que nós temos. Então, mantemos a nossa distância, X quilômetros. Aqui nós tínhamos π vezes o diâmetro e o nosso diâmetro é de L metros. Então, o número de voltas, X quilômetros, dividido por π vezes L metros. Nós temos unidades diferentes, né? Temos quilômetros e temos metro. E para a gente chegar ali numa fórmula correta, nós precisamos ter sempre a mesma unidade de medida. Então, aqui onde nós tínhamos a nossa distância, tá? Em quilômetros, nós vamos fazer uma transformação para chegar em metros. O que nós sabemos, né? Que um quilômetro possui mil metros. Então, onde nós tínhamos X quilômetros, nós podemos transformar em mil vezes X, que seria a distância, né? E agora a unidade metros. Isso aqui ainda é dividido por π vezes L metros. Agora, nós temos unidades iguais. Como as unidades são as mesmas, nós vamos simplificar elas aqui da nossa equação, do número de voltas. Observem que, além de tirar as unidades metro, porque nós já sabemos que vai permanecer essa unidade, nós tínhamos X dividido por π. Essa escrita, ela pode ser representada ou com o símbolo da divisão, ou na forma fracionária, né? Utilizando a barra da divisão. Então, aqui nós temos mil vezes X sobre π vezes L. Essa aqui seria a equação do número de voltas. Por que nós calculamos o número de voltas? Porque o desgaste, ele é exatamente, então, proporcional ao número de voltas que o pneu efetuou ali no solo. Quando nós trazemos a informação diretamente proporcional ou inversamente proporcional, sempre pensem no seguinte. Inverso, nós trabalhamos com uma divisão. E diretamente proporcional, nós trabalhamos com uma multiplicação. Sempre associem dessa forma. Diretamente, a gente utiliza vezes. Inversamente, a gente utiliza divisão. Então, aqui, como nós tínhamos que o desgaste é diretamente proporcional e relaciona também com a constante K, nós vamos completar, então, a nossa fórmula. O desgaste é proporcional ao número de voltas de acordo com a constante. Então, nós tínhamos o número de voltas, mil vezes X sobre π vezes L, só que ela é diretamente proporcional à constante, então, nós multiplicamos pela constante. Então, aqui ainda vezes K. Essa foi a fórmula que nós montamos para o desgaste. Vamos lá nas nossas alternativas. Coloquei aqui a fórmula que nós chegamos e vamos comparar com as alternativas que nós temos. Primeiro que em todas as alternativas tem um padrão, é um número multiplicado pela constante K e multiplicado ali pelo restante, a distância e o diâmetro. Aqui na nossa fórmula, o que nós podemos fazer para chegar na alternativa correta? O K, ele estava lá no final da nossa fórmula, né? Mas como nós temos multiplicação, significa que nós podemos alterar a ordem, porque aqui a ordem não vai mudar o nosso resultado. Então, nós vamos trazer o K aqui para frente. Vai ficar mil vezes K, vezes X sobre π, vezes L, que é o diâmetro. Agora sim, nós temos a nossa alternativa correta, a letra B. Se vocês, né, gente, visualizarem que essa aqui já era a alternativa correta, sem precisar trazer o K ali para frente, tá? Não tem problema. É só para mostrar para vocês que aqui, quando nós temos multiplicação, nós temos ali produto de fatores, a ordem não vai alterar o resultado. Certinho? Essa foi, então, a primeira questão de hoje. Trabalhamos um pouco ali também com razão, né? Quando nós temos unidades de medida, grandezas. Vamos adiante, então. A próxima questão, ela é do Enem de 2019. Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região que vai ser ampliada. A questão nos indica utilizar 3 como aproximação para pi. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque, temos as nossas 5 alternativas, dentre elas, o material vai ser suficiente ou ele não será suficiente e temos também a área dessa nova região. Então, nós vamos calcular agora, descobrir a área e analisar se aqueles 100 metros quadrados que eles já têm em estoque vai ser suficiente ou não. Então, aqui eu destaquei, nós temos ali essa área que vai ser pavimentada no formato de um círculo, a área que já existe, então, ela mede 6 metros e essa ampliação vai manter o formato e vai aumentar 8 metros do diâmetro da região. O condomínio tem, então, um estoque 100 metros quadrados de área e nós vamos utilizar 3 como valor aproximado de pi. Aqui eu coloquei a imagem que remete a essa área que já foi pavimentada. Então, nós temos a área no formato de um círculo e o diâmetro mede 6 metros. Só que nós vamos ampliar, mantendo o formato circular, só que nós vamos aumentar ainda 8 metros o diâmetro. Então, aqui eu representei para vocês o círculo que já foi pavimentado e essa nova região aumentando o diâmetro em 8 metros. O que nós podemos visualizar na figura ainda? Elas podem possuir ali o mesmo centro, o centro das duas pode permanecer o mesmo. Então, aqui se vai aumentar 8 metros do diâmetro, nós podemos representar que de cada lado da figura vai ser aumentado ali 4 metros. Isso aqui nós podemos visualizar em qualquer segmento de reta aqui que forme o diâmetro. Então, aqui nós centralizamos as duas figuras, o diâmetro inicial de 6 metros e a região nova ali aumentando os 8 metros. Quando a gente fala em aumento na área, seja ali a área construída ou aumento na área de qualquer figura, nós sempre podemos considerar a área maior menos a área menor. Então, nós vamos calcular a área dessas duas figuras. Vamos começar aqui pela área menor. A fórmula, nós já vimos na aula anterior, a fórmula para calcular a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Aqui na nossa figura, nós tínhamos o diâmetro de 6 metros. Então, nós podemos chegar no raio. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o nosso diâmetro mede 6, é porque o raio é de 3 metros. Colocando agora a informação na nossa fórmula, o valor aproximado para π, que nós vamos utilizar o 3 e o nosso raio também é 3. Então, a área fica 3 vezes 3 ao quadrado. Ou ainda, 3 vezes 9, a área, então, é de 27 metros quadrados. Essa é a área já existente. A área maior seria a área que vai ser construída. Novamente, utilizamos ali o π vezes o raio ao quadrado. Só que agora, o nosso diâmetro, nós já tínhamos os 6 metros anteriores e nós vamos adicionar 8 metros, ou aqui na figura, 4 metros ali de cada lado. Então, o nosso diâmetro total seria de 14 metros. Nós vamos, então, calcular a área deste círculo aqui. Novamente, nós temos o diâmetro, então, nós vamos dividir na metade para chegar no raio. O raio dessa figura é de 7 metros. Na fórmula, de novo, utilizamos π como 3 e agora o raio que fica 7. Então, temos 3 vezes 7 ao quadrado ou 3 vezes 49. Chegando na área total dessa figura aqui de 147 metros quadrados. Então, nós temos a área maior e a área menor. Para chegar, então, neste aumento, que é o que nós buscamos, nós vamos subtrair 147 de 27. Então, o aumento foi de 120 metros quadrados. Nós calculamos as duas áreas para descobrir, então, qual seria a área do aumento. O que nós precisamos lembrar? O material que tinha disponível em estoque era de 100 metros quadrados e nós necessitamos de 120 metros quadrados. Então, lá nas nossas alternativas, o material, então, disponível em estoque não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Então, a alternativa correta é a letra E. Certinho, gente. Essa questão nós trabalhamos, então, a área do círculo, né? E também para ter essa noção de aumento da área ou quando nós queremos considerar apenas uma parte da região, e não a região inteira. A última questão da aula de hoje é do Enem de 2021. E aqui nós vamos trabalhar com algumas outras figuras. A questão diz o seguinte. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de um centavo por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão um triângulo equilátero de lado 12 centímetros, um quadrado de lado 8 centímetros, um retângulo de lados 11 e 8 centímetros, um hexágono regular de lado 6 centímetros e um círculo de diâmetro 10 centímetros. O dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão e ele vai escolher nesse limite de preço aquele cartão que tiver a maior área de impressão. A questão nos diz ainda para utilizarmos 3 como aproximação para pi e 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão letra A, o triângulo, letra B, o quadrado, letra C, retângulo, letra D, hexágono e letra E, o círculo. Então, aqui, gente, nós vamos considerar as informações ali da área de cada uma das figuras e para isso nós precisamos, então, calcular, conhecendo sempre ali a medida do seu lado. E depois vamos ver ali o custo de fabricação que seria de 1 centímetro, desculpe, 1 centavo por centímetro quadrado. Então, por isso, nós precisamos primeiro da área. Nós vamos começar, então, calculando a área de um triângulo equilátero que possui 12 centímetros de lado. Então, aqui nós vamos calcular a área. Aqui eu trouxe esse slide lá da nossa aula 38. Aqui nós tínhamos um triângulo equilátero, temos ali o L sendo a medida do lado e a altura H. Nós sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas, lá na aula 38, nós vimos que a área para um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Se vocês não lembrarem da fórmula da área, vocês podem utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir... Desculpe, gente, Pitágoras não. Vocês podem utilizar seno, cosseno, tangente, as razões trigonométricas para chegar ali na medida da altura. Mas, aqui nós vamos utilizar a fórmula que nós já temos ali pronto. Então, aqui, área, lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A medida do lado é 12. Então, nós temos 12 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. ou ainda, né, 144, que seria o resultado de 12 ao quadrado e a raiz de 3 nós vamos utilizar 1,7. Então, 144 vezes 1,7 sobre 4. Aqui, observem que antes de fazer a multiplicação ali no numerador, eu simplifiquei o 144 por 4. vai simplificar o nosso processo. 144 dividido por 4 é 36. Então, 36 vezes 1,7 dá a nossa área de 61,2. Essa medida, então, é em centímetro quadrado. Aí, nós podemos chegar, né, no custo de fabricação que seria a área vezes 1 centavo ou vezes 0,01. Então, aqui, o custo de fabricação para o cartão ali do formato de um triângulo é de aproximadamente, né, 61 centavos ou 0,612, mais exato. Próxima figura era um quadrado. O quadrado, então, o lado dele é de 8 centímetros. Nós sabemos que a área de um quadrado é a medida do lado ao quadrado. Então, nessa figura, a área é 8 ao quadrado. Portanto, 64 centímetros quadrados. Custo de fabricação, então, multiplicando por 1 centavo, nós temos um total de 64 centavos por cartão do formato de um quadrado. Próxima figura é o retângulo. Os lados do nosso retângulo é de 11 e 8 centímetros e a área, para calcular, de um retângulo que é base vezes altura. Aqui, tanto faz, tá, qual a gente escolher para a base ou para a altura, porque nós vamos multiplicar os valores ali dos lados. Então, aqui, multiplicando 11 vezes 8, nós temos 88 centímetros quadrados também. E o custo de fabricação, multiplicando por 1 centavo, então, cada cartão custa 88 centavos. Temos ainda um hexágono regular e os lados desse hexágono são de 6 centímetros. Aqui, eu coloquei o desenho do hexágono, então, 6 lados de mesma medida. O lado, eu identifiquei, então, por L. Se nós traçarmos as diagonais de um hexágono, nós formamos 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono seria 6 vezes a área do triângulo, tá? Esse triângulo aqui, novamente, ele é um triângulo equilátero, então, a área, nós vamos utilizar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, só que vamos multiplicar por 6, né, porque são 6 triângulos que nós formamos. Então, aqui a área do nosso hexágono, o lado, nós vamos substituir, então, por 6. Aqui, gente, além de substituir, então, o lado por 6, nós vamos também substituir a raiz de 3 por 1,7, tá? Então, teríamos, né, 6 ao quadrado, que resulta 36, vezes 1,7 sobre 4, e ainda multiplicamos por 6. Aqui, nós multiplicamos, então, o numerador, né, chegando em 61,2 sobre 4, vezes 6 figuras, e aqui, então, na forma simplificada, 6 vezes 15,3. A área, então, do nosso hexágono regular seria de 91,8 centímetros quadrados. Aí, novamente, o custo de fabricação multiplicamos por 1 centavo, né? A área seria, o custo de fabricação seria de aproximadamente 91,92 centavos, tá? Bom, nós vamos analisar as informações, considerando também ainda o nosso cartão no formato de um círculo. A área que nós já conhecemos, né, pi vezes raio ao quadrado, aqui o diâmetro era 10, então, o nosso raio vale 5 centímetros, tá? Então, a área, utilizamos o pi como 3, então, 3 vezes 5 ao quadrado, ou 3 vezes 25. A área seria de 75 centímetros quadrados, e o custo de fabricação de 75 centavos. Coloquei essas informações agora numa tabela para a gente comparar, porque o dono da loja, ele vai pagar, no máximo, 80 centavos por cartão. Então, nós vamos eliminar aqueles formatos que ultrapassam, né, o custo que ele está disposto a pagar. Então, o cartão ali, do retângulo e do hexágono, nós já eliminamos, porque o custo seria acima do que o dono vai pagar. E a gente sabe ainda, né, que nessa faixa de preço, ele vai escolher aquele que tem maior área de impressão, tá? Então, das figuras que restaram, o triângulo, o quadrado e o círculo, aquele que tem maior área é o círculo com 75 centímetros quadrados de área e o custo de 75 centavos. Então, lá nas nossas alternativas, a alternativa correta, né, o cartão escolhido, então, seria do formato de um círculo, a letra E. Pessoal, essa questão, né, ela envolvia, então, mais formatos aí, né, não só o círculo, a circunferência, como também a área dos polígonos que nós já havíamos visto. Vocês podem assistir a aula novamente, tirar as dúvidas e conto com vocês na próxima aula. Então, partiu passar! Tchau!